Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa noite. Estou fazendo os vídeos de noite, gente, porque durante o dia é muita chuva, a pessoa fica sem condições até de pegar as fibras. Então, gente, hoje eu quero mandar um beijo para, especialmente para a Ana Sapele, que ela hoje está se preparando para ir para uma feira já com as peças que ela já aprendeu, né, comigo e com outras pessoas, né, e que Deus abençoe ela, que ela tenha sucesso nas vendas. Quero mandar um beijo para a Ângela Soares, Rosita Santana, Clair Feito, professora Clair, Geralda Lúcia, Ana Rita, Sayonara Maria, Luciene Santiago, Graça Araújo, Marta Wenerowski, Givanete Batinca, Elizabeth Menezes, Mazé Cristin, né, Carminha Souza, Eliette Jorge, todos os meus seguidores que Deus abençoe a todos, né, que a gente possa se encontrar e agradecer a Deus também por mais um vídeo que eu vou apresentar para vocês. Então, gente, hoje eu estou mostrando aqui para vocês essa reciclagem, certo? Essa peça é de plástico, certo? Ela estava aqui um pouquinho no cantinho rachado e digo, eu vou fazer alguma coisa com ela. Então, a gente já se preparei aqui essa partezinha de com um pedacinho de papelão e um pedacinho de algodãozinho. Então, a gente vai colar ela aqui, ó, para que ela fique bem bonita, essa peça bem arrumada. A gente cola ela aqui, certo? Depois a gente pega uma cordinha e coloca, faz esse acabamento assim, ó, essa cordinha contornando toda essa partezinha que está com o tecido. Gente, agora a gente vai colar, veja que eu já peguei a espalho daqui pra fora. Eu não vou trançar, eu vou fazer ela toda assim rústica, certo? Procurei uma fibra que ficasse assim bonita, assim, por dentro e por fora. Então, a gente vai colar todas elas aqui, né? Agora vamos procurar, vamos colar assim todinha, certo? E a gente tem uma peçazinha em casa, gente, uma pecinha velha, a gente vai fazer ela uma peça nova, uma peça mais bonita. Se a gente não usar para alguma coisa, a gente vai usar para um arranjo, para um enfeite, né? Pode usar para uma pãozeira, que aqui pode fazer tranquilo, certo? E vai, vai sempre apertando para que ela fique bem lisinha, né? Quando a gente enverniza ela fica a coisa mais linda, né? A gente vai. Se a gente quiser também colorir ela com o betume para ficar rústica bem escura, e assim a gente vai transformando as nossas peças em outras peças mais bonitas, né? A gente vai deixando elas bem acabadas, né? A gente vai trabalhando, inovando, inovando, fazendo coisas mais bonitas, para a gente ornamentar nossa casa, né? Passar nosso tempo, né? Sem estar com problema na cabeça. Que a gente sempre tem, fazemos isso para que tenha alguma, algum trabalho, né? Não ficar pensando em doença, como a gente, a gente às vezes fica doente, ai meu Deus! E assim não, a gente vai trabalhando, vai tirando as coisas que tem nos atacado, né? A gente vai deixando... Olha lá! Vamos voltando assim, ó! Vamos já voltando assim, você já tá vendo que ela já vai ficando uma peça bem rústica, bem bonita, né? Eu procurei essas fibras porque são fibras de inverno, as fibras de inverno geralmente tem umas que escurecem, elas ficam muito bonitas, eu acho muito bonitas essas fibras escuras, as brancas também, mas essas escuras, eu acho elas, para fazer essas peças, elas ficam bem mais bonitas. A gente pode fazer aqui, a gente pode botar uma alcinha assim, ó, tá vendo? Ela já vai ficando bem arrumadinha. Quero mostrar a vocês também, gente, olha como fica bonitinha, né? A carrocinha com a caqueirinha, né? A gente fez ontem essa carrocinha com a suculenta, olha! E assim a gente vai fazendo, gente, vai procurando sempre fazer uma coisinha diferente, né? Pra gente passar a nossa vida sem problema, né? Todo mundo tem problemas hoje, mas a gente é agradecendo a Deus por tudo, né? Sempre com problema, sem problema, quem não tem, né? Quem não tem problema hoje? Todo mundo tem, então a gente vai agradecer a Deus por eles, pelos problemas, vamos! Por tudo, né? Pela saúde, pela alegria, pela tristeza, tudo a gente tem que agradecer, porque a gente não sabe orar e vigiar, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? A gente sabe que estamos aqui hoje e amanhã, quem sabe, né? A gente tem que viver um presente, porque o presente é um presente do nosso Criador. Ele dá um presente a gente que é viver, né? Procurar a viver com alegria, com dedicação, com amor, a mão das pessoas, como elas são, né? Então a gente tem que viver assim, né? Agradecendo, agradecer a Deus por tudo, né? E vamos, que vamos, vamos procurando, e tchau! Pronto! Vocês estão vendo que ela tá ficando toda, né? Arrumadinha, olha! Eu gosto dessa espalha escura que vocês, vocês vejam que elas, eu vou botando um tom sobre tom, né? O marrom, o marrom mais claro vai ficando um tom sobre tom, olha, por dentro. Aí ela vai ficando uma peça perfeita, uma peça boa, uma peça bonita. A gente vai, veja aí, uma reciclagem, né? A gente deixa ela linda. Quando a gente verniza, ela fica belíssima. Então a gente vai só, vou soltar um pedaço aqui, para não ficar muito a parte que entra aqui embaixo. Aqui a gente vai colar, como vocês sabem, do mesmo jeito daquelas que a gente faz trançada. A gente vai colando e procurando sempre deixá-la assim, né? Arrumada. O plástico pega a cola direitinho, a gente levanta um pouquinho, para que ela não fique levantando. Vai botar aqui a parte dele, essa parte aqui, embaixo aqui. Você vê que essa vasilha, ela tem uma quininha. Aí você já aperta aqui, ó, para não colar, aperta aqui para ela ficar com esse detalhe aqui, ó. Está vendo? Ela vai ficando toda assim com esse detalhezinho. Aqui ela tem aquela partezinha de segurar e já está aqui, ó. Então a gente vai sempre deixando nossas coisinhas bem bonitinhas, né? Gente, o artesanato é muito bom. A gente fica criando, né? Vem aquelas... Aquela... Pronto. Agora vamos botar essa partezinha aqui, ó. Essa aqui já é mais escura. Vou botar aqui. Aqui. Sempre tirando essas partezinhas que estão passando. Passando. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai botar aqui, né? Aqui. Aqui, ó. Bem assim. Bem aqui, né? Para ela ficar bem... Deixa passar um pouquinho, porque a gente vai botar o acabamento. Aí ela fica assim. A gente botando o acabamento aqui, ó. Nessa partezinha aqui, quando a gente fechar, o acabamento fica aqui. Aí não fica aparecendo nada, né? Não fica nada bebê. Vai ficar só bonita. Esse aqui também vai segurar mais. Essa daqui fica mais escrava, né? Essa daqui fica mais escrava, né? Essa daqui fica mais escrava, né? Que eu esteja fazendo... Então, tem gente pedindo o meu zap. Eu já disse a vocês que eu não vou... Não mando o meu zap. Vocês... Manda o de vocês que eu adiciono. Mas eu não mando o meu zap, não. Tem coisas que a gente não pode deixar, né? Então, já tenho várias aqui no meu zap, tem a Ana Sapelli, tem a Elisabetta Oliveira, tem a Elisabetta Diana, tem a Rosanha Rosa, tudo é assim, já estão no meu zap, e agora sim, elas mandaram o zap dela, o número do telefone e eu adicionei, pronto, só é isso. Pronto, gente, aqui está a nossa vasilha, nossa peça, certo? Não tem quem diga que seja aquela peça que estava quebrada, a gente está vendo que ela já tomou nova forma, certo? Isso vai dar só os acabamentos, o acabamento fica a critério de todos, vocês, olha, está vendo? O acabamento, eu já disse a vocês, vocês podem fazer a cordinha, colocar a cordinha aqui dentro, aqui vocês podem botar uma cordinha também, olha, aqui vocês podem botar uma trança, aqui, olha, está vendo? Vocês vão botando, para o vídeo não ficar mais comprido, aí vocês vão fazendo isso que eu fiz, né? Só colando, e quando eu terminar de dar o acabamento, eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ficar bem bonita, viu? Era isso que eu queria mostrar para vocês, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos, né? Um grande, uma grande noite para todos, muita luz, que o Espírito Santo ilumine cada um de nós. Um beijo no coração, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.